Neste dia 1º de agosto, o Departamento Municipal de Desportos retomou os trabalhos no ginásio do Parque Cinquentenário. As modalidades de esporte seguem sendo oferecidas nos mesmos horários do início do ano. Mesmo quem não participou no primeiro semestre, pode se matricular e praticar futsal, vôlei, xadrez, entre outras modalidades. Os alunos já se preparam para participar de eventos neste mês de agosto, antes dos jergues. Além dos Jogos Estudantis, agora no dia 10 do 8, nós temos o Bom de Bola, que vai ser realizado aqui no Cinquentenário, aqui no campo do bairro Cinquentenário. Já no dia 24, que é o Bom de Bola Campo, aqui no Cinquentenário, no dia 24 de agosto, o xadrez escolar. E aí o jefe é só no dia 27 de setembro, que é a etapa de basquetebol. Então, muitas atividades movimentando a garotada. Realmente, voltamos assim a todo vapor, até porque a própria garotada também sente essa necessidade de sempre ter alguma atividade diferenciada, como por exemplo, algum torneio, algum campeonato, e isso eu acho que faz a diferença. O Bom de Bola, o xadrez, tem atraído também mais jovens a participar das escolinhas? Sim, sim, sim. O Bom de Bola, até porque o próprio jefe, por alguns anos atrás, ele não fez mais o futebol de campo. E o Bom de Bola, que era o guri Bom de Bola, aquele da RBS, que agora passou a ser apenas Bom de Bola Campo, ele traz essa fatia, que era esse pessoal do campo que não tinha a opção no jefe. E acabou sendo uma das modalidades que vai para o jergs. Então, é bem interessante, chama esse pessoal do futebol de campo. O xadrez, para te ter uma ideia, para quem começou os campeonatos aí com 20, mais ou menos 20 e poucos alunos, A última edição nós fechamos em 180 alunos, então, vem crescendo de uma forma considerável. Júlio, quem não fez a sua inscrição, quem não participou no primeiro semestre, pode participar das escolinhas, do DMD, somente no segundo semestre? Pode fazer uma inscrição para somente meio ano? Com a maior tranquilidade. Claro que eu tenho que lembrar aos telespectadores que muitos horários estão completamente lotados. E assim, por exemplo, o professor pode escrever até 30 alunos, mas em face de alguma, sempre tem algumas faltas, né? Então, às vezes eles escrevem uns 32, 33. Mas se um dia vem todo mundo, o professor fica meio biruta, né? Porque aí é muito a criança. Eu também tenho essa mesma, uso essa mesma regra no xadrez, eu tenho condições para 20. Mas eu escrevo 24, porque sempre tem faltas, né? Mas assim, sempre que tiver vagas, inclusive nós temos listas de espera, para alguns horários nós temos listas de espera, e alguns horários não, tem até vaga. Então, assim, por exemplo, hoje mesmo a gente escreveu dois alunos novos, porque casualmente era um horário que tinha vaga. Então, na maior tranquilidade, as inscrições estão abertas, se tiver vaga, na mesma hora a gente faz a matrícula.